Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Boa tarde a todos queridos romeiros, devotos, peregrinos da Mãe Aparecida Presentes no santuário nesta tarde de quinta-feira Você também querido que reza conosco pela internet Seja muito bem-vindo, formamos comunidade Nesta quinta-feira da décima nona semana do tempo comum Não há limite para o amor Por isso também não há limite para o perdão Pois perdoar é amar, Jesus nos diz E não somente a Pedro que é preciso perdoar setenta vezes sete Ou seja, perdoar sempre Em seguida mostra a atitude de quem está disposto a conciliar Como o rei que foi acertar as contas com seus empenegados Mas um deles não quis agir do mesmo modo Deus não só perdoa um coração incapaz de amar Deus só não perdoa um coração incapaz de amar Motivados estamos, nós vamos ficar todos de pé O nosso canto inicial Padre Célio preside a nossa celebração Também temos o cão celebrante Vem da Colômbia, tem oito anos de sacerdócio Vamos juntos celebrar, render graças ao nosso bom Deus Número 6, no folheto Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me pusaste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me e ir longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem saudades de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Concelebrante da Colômbia, amigo de Shakira Agora ele vai se apresentar Boa tarde Boa tarde para todos Eu sou o Padre Ramiro Campos Charri Eu vim de Cali, Colômbia A celebrar aos pés de Nuestra Senhora Aparecida Hoje celebro 38 anos de minha ordenação sacerdotal E tive o regalo de vir a celebrar aqui em este santuário Para nós é tão importante Obrigado, Pai, obrigado por esta atenção, este carinho Obrigado a minha família, Miguel e sua família, Patricia E todos aqueles que me pediu orações para celebrar por meu país Por a paz de Colômbia Por a Igreja de Colômbia E por vocês também Muito bom, então nesta paz, nesta unidade Rezemos uns pelos outros Colômbia e Brasil neste momento Rezam pela paz no mundo inteiro E assim nos encontramos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Com humildade, penitenciemos Cantando e fazendo nosso exame de consciência Número 16 Senhor, que sois a plenitude da verdade E da graça Tende piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, que vos tornaste pobre Para nos enriquecer Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, que viestes para fazer de nós Senhor, o vosso povo santo Tende piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe todos os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro E nos conduza a vida eterna em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Você traz suas intenções no coração, coloque nesse momento, nas mãos de Deus Aqui na casa da mãe, na casa de Nossa Senhora Confiamos a sua maternal proteção e intercessão Tantas intenções deixadas nesse recipiente sagrado Aqui ao lado da mesa da palavra, do animador Tantos romeiros que passaram e estão por Aparecida, que marcaram as suas intenções No final da missa, você também poderá deixar a sua intenção Para rezarmos por você ao longo das missas que tivermos aqui Rezamos por todos que estão conosco pelas redes sociais Aparecida ao vivo Transmite pela internet a rede mundial de computadores Em qualquer lugar do mundo, você pode rezar ao vivo aqui do Santuário Nacional Rezamos pelo aniversário sacerdotal de Dom Fernando José Monteiro Guimarães E do Padre Ramiro Charri Pelo aniversário natalício do irmão Carlos José da Cunha Pelas Romarias de São Paulo, capital E rezamos também pelo falecimento de Leda Alves Teodoro Helena Gonçalves Vieira Deus eterno e todo poderoso, aqui inspirados pelo Espírito Santo Ousamos chamar de Pai Fazer crescer em nossos corações o espírito de adoção filial Para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Sentados, a palavra de Deus será proclamada E depois será partilhada Ouçamos Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde Eles têm olhos para ver e não veem Ouvidos para ouvir e não ouvem Pois são um povo rebelde Quanto a ti, Filho do homem Prepara para ti uma bagagem de exilado Em pleno dia, à vista deles Emigrarás do lugar onde estás À vista deles, para outro lugar Talvez percebam que são um povo rebelde Deverás tirar a bagagem em pleno dia À vista deles Como se fosse a bagagem de um exilado Mas deverás sair à tarde À vista deles Como quem vai para o exílio À vista deles Deverás cavar para ti um buraco no muro Pelo qual sairás Deverás carregar a bagagem nas costas E retirá-la no escuro Deverás cobrir a face Para não ver o país Pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel Eu fiz assim Como me foi ordenado Tirei a bagagem durante o dia Como se fosse a bagagem de um exilado À tarde Abri com a mão um buraco no muro Saí ao escuro Carregando a bagagem às costas Diante deles De manhã A palavra do Senhor Foi me dirigida nestes termos Filho do homem Não te perguntaram os da casa de Israel Essa gente rebelde O que estavam fazendo? Diz-lhes Assim fala o Senhor Deus Este oráculo Refere-se ao príncipe de Jerusalém E a toda a casa de Israel Que está na cidade Diz-lhes Eu sou um sinal para vós Assim como eu fiz Assim será feito com eles Irão cativos para o exílio O príncipe que está no meio deles Levará a bagagem às costas E sairá ao escuro Farão no muro um buraco Para sair por ele O príncipe cobrirá o rosto Para não ver com seus olhos O país Palavra do Senhor Graças a Deus Das obras do Senhor Não se esqueçam Das obras do Senhor Não se esqueçam Mesmo assim Eles tentaram o Altíssimo Recusando-se A guardar os seus preceitos Como seus pais Se transviaram E o traíram Com um arco enganador Que volta atrás Das obras do Senhor Não se esqueçam Irritaram-no Com seus lugares altos Provocaram-lhe o ciúme Com seus ídolos Deus ouviu E enfureceu-se Contra eles E repeliu Com violência A Israel Das obras do Senhor Não se esqueçam Entregou a sua arca Ao cativeiro E as mãos do inimigo A sua glória Fez perecer Seu povo eleito Pela espada E contra a sua herança Enfureceu-se Nas obras do Senhor Não se esqueçam Aleluia 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 Pazer brilhar Vosso semblante Ao vosso servo E ensinai-me Vossas leis E mandamentos Aleluia 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 Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, E tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, saiu, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos companheiros, Que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, Os outros empregados ficaram muito tristes, Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, Porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, Até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, Se cada um não perdoar de coração ao teu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, Além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Palavra de Deus será partilhada. A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, Em nossas almas acendei o amor, O amor de Jesus O amor O amor O amor de Jesus As intenções lembradas durante a missa ficarão nesse recipiente sagrado, Junto às outras intenções, Sobretudo a do Padre Ramiro, Celebrando hoje 38 anos de sacerdócio, Que bom celebrarmos no Brasil. Que inspiração boa o Senhor teve, viu? E que espero que aos 50 anos venha celebrar Jubileu de Ouro conosco também, viu? Vamos dar uma salva de palmas ao Padre Ramiro. Parabéns pelo sacerdócio. Deus abençoe. Junto a ele, nós rezamos por todos os sacerdotes, seminaristas, noviças, vocacionados. Estamos na semana da vocação sacerdotal religiosa. O tema do mês vocacional, para nós, na semana vocacional, 55 anos celebrando. Hoje você está participando aqui no Santuário Nacional. 55ª semana vocacional. O tema é esse. Moisés, tire as sandálias, este lugar é sagrado. 11 a 18 de agosto. E aqui então, para cada dia, tem um tema, né? O simbolismo está aqui no presbitério. A luz do Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia. Bem aqui no centro, centralizado, a nossa inspiração. Nossa Senhora, a Mulher Bíblica, a Mulher do Evangelho, a Nova Eva, nos convida a vivermos bem a nossa vida, a nossa vocação. Toda essa igreja, todo o Santuário Nacional, interno e externo, é uma Bíblia sagrada. Aqui nos inspira a despertar também dentro de nós a palavra de Deus e a vivência e a convivência. Você olha nas paredes, os azulejos, as pinturas, os ícones, falam de Deus. Fala da criação, do Gênesis. Fala do Êxodo, a caminhada do povo no deserto, em busca da terra prometida. Fala das mulheres bíblicas, bem ao lado da imagem. Tem toda uma caminhada para chegar desde a Eva, passa por Nossa Senhora, e depois continua a história da salvação. Os patriarcas, matriarcas, os profetas. Você sai fora do Santuário e olha e vê a reconstrução e a construção está se tornando a maior Bíblia a céu aberto do mundo. De perto ou de longe, pelo drone ou pelo helicóptero, você pode enxergar a belezura. A palavra de Deus está na natureza. O Santuário Nacional fica no meio de um grande jardim. Para lembrar, nós vivemos num paraíso terrestre. Deus criou tudo isso para o ser humano cuidar e conviver bem. Tudo deve existir conforme a vontade de Deus, para que também nossas crianças possam sentir a liberdade e a leveza. Quanta criançada hoje aqui no Santuário Nacional, adolescentes, juventude, que vibra com a espiritualidade. Estamos num mundo belo, num mundo bonito. Então, devemos conservar essa beleza e rezar para que o ser humano respeite e viva essa beleza junto conosco. nos envolvemos na grande obra criadora de Deus. Eu fico até, de vez em quando, até falo, até brinco, que Deus vem conviver conosco, vem brincar com a gente. Deus vem brincar com as crianças porque Deus gosta de ser criança. E Ele mesmo falou, só entra no reino dos céus quem for como criança. Quando estamos bem, inspiramos essa beleza numa tarde ensolarada, numa brisa da tarde, numa manhã, no meio de uma natureza, vendo os pássaros cantando. E aqui em Aparecida temos o privilégio. Logo que abrimos a porta santa, lá fora já vemos toda a serra da Mantiqueira, azulada, esverdejante, oferecendo as cachoeiras, oferecendo as árvores, toda a beleza natural. Em qualquer parte que olhamos, nós lembramos, essa região fica assim, aquela região sul, Serra do Mar. Nós nos mapeamos. O Brasil se encontra nessa beleza. E hoje aqui também, a Colômbia, com todas as suas belezas naturais, é um país também de um turismo muito grande, cultural, que vem partilhar conosco e também conviver conosco. Por isso dói no nosso coração quando presenciamos momentos de conflitos, de guerra no mundo, porque a beleza de Deus está sendo ferida, machucada. Santo Tomás de Aquino fala de uma beleza que Deus ama e gosta demais, que é o ser humano. Um dos seus livros, ele fala, a pessoa humana é tão especial para Deus, que ele esquece até o universo inteiro, com todos os seus mistérios e belezas, por causa de um ser humano, porque a vida é mais importante. E ele fez tudo para os olhos humanos contemplarem. Por isso, queridos pais, avós, padrinhos, família, como é lindo você ensinar a catequese para as crianças. Parabéns. Você trouxe no templo, certamente na sua paróquia, na sua comunidade, você também leva, ensina, mostra. Eu rezo sempre para que os padres e bispos tenham muito, muita paciência com as crianças dentro da igreja. A criança nunca incomoda. Ela só acomoda. Ela acomoda a salvação, acomoda o presente e o futuro para nós. Porque daqui a alguns anos, essas crianças serão os nossos grupos de jovens, nossos catequistas. Essas crianças serão a força da comunidade. Eu agradeço muito aos meus pais, que tiveram muita paciência comigo. Muita paciência, o era hiperativo. E na escola também os professores que tiveram paciência. Agradeço demais. Não é fácil. Mas a insistência, o amor, nos leva a estarem ali. Quando encontramos uma leitura de hoje do profeta Ezequiel, que fala dessa paciência, desse reconhecer a força e o poder de Deus no mundo, essa semana estamos refletindo sobre a caminhada dos profetas. Ezequiel foi um grande profeta. O último profeta do Antigo Testamento, e o primeiro do novo, é o profeta João Batista, o precursor. Anuncia, aponta, eis o Cordeiro de Deus. Ele ensinou a gente a fazer isso, a apontar Jesus para as crianças, para a juventude, para os casais, para a sociedade. Não tenha medo de expressar a sua fé. Expressar a fé, minha gente, não é só olhar, é viver. E viver não é fácil, não, viver a fé. Porque nós nos comprometemos, através do compromisso batismal, com o que Jesus pede. Hoje ele pede que perdoemos infinitamente. É uma das atitudes mais difíceis da vida. Você que é casado ou casada, sabe como é difícil perdoar, quando a outra ou outro faz algo grave. Algo grave. Quando se tem filhos e tudo mais, tem que pensar duas vezes antes de tomar uma atitude. Estou agora entre o perdoar ou entre o romper, acabar com tudo. E agora? A sociedade sempre vai falar para você. De um jeito, a palavra de Deus, a Bíblia, a inspiração divina vai falar outra. A inspiração divina sempre tem um jeito de salvar, de resgatar a vida em si. O evangelho de hoje é um dos mais difíceis do ano. É o que mais pega a gente de jeito. Mas nos compromete. Esse compromisso batismal, ele enrosca aqui. E agora? Como é que eu vou passar nesse emaranhado todo? Me ferir? Cortar meu pé? Como é que isso vai cicatrizar? É o dia a dia da oração, peça. Jesus falou, pedi, recebereis, batei e vos será aberto. Pede, mas sabe que vai doer a resposta. Mas a dor ajuda a cicatrizar. O chá amargo cura quem tem problema de saúde. Quanto mais amargo, mais poder de cura tem. Então enfrente. Tenha paciência. Continue pedindo. Lá está ela, aos pés da cruz. Você pensa que foi fácil para Nossa Senhora ver tudo aquilo? Não foi. Foi doloroso demais. Ela foi preparando já o coração. Até o profeta Simeão falou, cuidado mulher, uma espada vai passar, vai transpassar a sua alma. Quer dizer, vai doer mais do que uma espada no coração. Quando a gente faz algum corte na pele, na musculatura, dói bastante. Mas você passa uma anestesia, uma pulmada, você dá alguns pontos ali, vai tomando remédio para passar a dor. Tudo tem jeito. Mas na alma, quando fala alma, é porque não existe pulmada para curar. A dor é intensa. Você já ouviu alguém falar assim, nossa, isso doeu na alma. Você pode saber que foi algo muito forte, foi além do físico, uma metafísica. e ela foi avisada. Então, ela foi preparando o coração junto com Jesus. O que que Jesus quer? Nossa, vamos aprender isso dela. A perguntar sempre, o que Jesus quer? O que ele faria nessa hora? Então, assim, nós vamos fazer com que seja a vontade dele, de Deus e não a nossa, que é difícil. Falo para você que não é fácil. Então, Nossa Senhora, lá no seu trono, trocando olhar, ou seja, nesse momento, muitos peregrinos estão passando lá, fiéis, devotos de Nossa Senhora. O silêncio está falando no coração. Às vezes dor, às vezes dúvida, às vezes gratidão, às vezes lágrimas de alegria. Conquistei, cheguei lá. Obrigado, mãe. Vim aqui para agradecer. Tomara que muitas vezes, e todas as vezes, você vem aqui só para agradecer. Lá no seu olhar, com a lágrima no rosto, você diga, obrigado, mãe de Jesus, minha mãe querida, muito obrigado. Eu venci. Eu vim aqui para agradecer. Hoje, o mundo inteiro está celebrando a Assunção de Nossa Senhora, mas a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, transferiu essa festa de hoje para domingo. Então, por favor, faça um grande esforço, não perca a missa de domingo, presta essa homenagem à Nossa Senhora, participe da festa da Assunção. Subiu de corpo e alma para o céu. Esse dogma é importante nós celebrarmos. Então, a festa de domingo vai ser o que seria hoje, então, que foi transferido para, então, domingo. Padre Ramírez, até nós estávamos conversando lá na sacristia, ele dizia, na Colômbia, é celebrada hoje, no dia de hoje mesmo. Mas aqui tem um pouquinho essa diferença, né, de celebrarmos. Então, que bom que estamos celebrando duas vezes, celebremos mais vezes, se possível for. Nossa gratidão ao nosso Pai, Criador maravilhoso, nos proporcionou a chance, a alegria, esse encontro de hoje, esse momento de celebrarmos. Nossa gratidão à Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, que abre as portas do Santuário Nacional para celebrarmos a família, a amizade, o encontro, a vida, o perdão. Amém. Em nossas almas acendei, cante, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Palavra de Deus foi proclamada, partilhada, agora, nós acompanharemos as preces. A cada prece, nós vamos responder assim Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos todos Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos Fazem-nos ser um povo disposto a vos testemunhar com alegria Mesmo quando encontramos dificuldades e adversidades, rezemos Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos Dá-nos a sensibilidade necessária para perceber as necessidades dos outros Principalmente dos pobres e marginalizados, rezemos Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos Despertai nosso interesse por todos os ministérios da igreja A que nos disponhamos a vos servir com alegria e generosidade, rezemos Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos Iluminai com a luz de vosso Santo Espírito A vida e as famílias de todos os Romeiros, pelegrinos de Nossa Senhora, rezemos Senhor Deus de misericórdia, atendei-nos Sejam aceitas por vós nossas preces, Senhor Deus de bondade E guardai-nos todos em vosso amor incansável e misericordioso Por Cristo nosso Senhor Amém Sentados, momento do ofertório Você que está aqui no Santuário Nacional Se quiser fazer a sua oferta material É só se dirigir aos locais de oferta E você que está em casa e reza conosco Está aparecendo na tela do seu computador ou celular O QR Code e também o número do nosso telefone Você pode participar, ligar para nós Deus te abençoe e te guarde Cantemos Eu te ofereço o meu viver O meu agir, meu pensamento A minha força, minha fraqueza Eu fui chamado para adoração Neste ofertório renovarei O meu desejo de servir Mesmo sabendo que nada sou Eis-me, Senhor, aqui estou Quem me segue terá que sofrer Tomar a cruz e ser pregado A cruz sem ti Quem vai soportar Porém contigo não é nada Este ofertório renovarei O meu desejo de servir Mesmo sabendo que nada sou Eis-me, Senhor, aqui estou Orei, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Senhor, acolei com misericórdia Os dons que concedestes a vossa igreja E ela agora vos apresenta Transformai-os por vosso poder Em sacramento da nossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Unidos no amor Celebramos a sua morte Vivendo a fé Proclamamos a sua ressurreição E com firme esperança Aguardamos a sua vinda na glória Por isso Vos louvamos com os anjos E todos os santos Cantando sem cessar A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória O santa O santa O santa O santa nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor O santa O santa O santa O santa nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo E será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova Eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vem de Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasse dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai, ó Senhor A nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o nosso querido Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Dom Orlando Brandes Os bispos do mundo inteiro Sobretudo a Colômbia Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Você está rezando Por alguém que faleceu Que você trouxe no coração Quer lembrar mais uma vez Neste momento Nossos entes queridos Amigos Conhecidos Lembrai-vos também São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda também A sua mão Em direção ao altar Todos nós Participamos Do grande mistério Eucarístico De Jesus Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito De Jesus E iluminados Pela sabedoria Do Evangelho Ousamos dizer Pai Nosso Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda Do nosso salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dai-lhes Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Que tirais o pecado do mundo 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Momento da Sagrada Comunhão. Você que vai comungar, está devidamente preparado, dirija-se aos corredores. Comungue na frente do ministro. Dê lugar ao próximo. Enquanto isso, vamos cantando. É o 33 O Livro. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o Mestre ensinou E musear, restaurar o coração Fonte de vida no altar a brotar A nos alimentar Graças de louvores se dê a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças de louvores se dê a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Você que está rezando conosco em casa Esse momento de profundo silêncio e oração Você que está aqui no Santuário Nacional Pode permanecer sentados por favor Continue rezando, agradecendo a Eucaristia O encontro de Jesus na sua vida Na sua história, na sua caminhada Desde o Antigo Testamento É o mesmo Deus que nos acompanha E renova a vida da humanidade A vida da pessoa humana A vida da natureza Deus ama tudo aquilo que é vida Porque Deus é o Deus da vida Você sabe que estamos aproximando A festa da Padroeira do Brasil Nós já temos o Livrinho da Novena Você que está aqui no Santuário Nacional Eu vou passar as informações Certamente você vai se lembrar Se não der ainda hoje para adquirir Esse Livrinho da Novena O Livrinho ele é pequenininho Mas aqui foi ampliado para você Enxergar de longe que está aqui Por apenas 4 reais você adquire Levando 10 você ganha um brinde junto Para as crianças dos devotos mirins Você que está em casa Já está aparecendo o telefone Também o endereço da home page O endereço da internet Você pode acessar ou ligar E fazer a sua encomenda Prepare bem a novena Na sua casa, na sua paróquia Na sua comunidade O tema desse ano é muito lindo Mãe Aparecida Acolhei-nos como peregrinos da esperança 3 a 12 de outubro Então a novena e festa De Nossa Senhora Aparecida Dá tempo ainda de cantar um refrãozinho Unidos a esse simbolismo Tão grande e bonito Na semana vocacional Rezemos pelas vocações Cantando Mãe das vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Mãe das vocações Escuta os filhos teus Intercede por nós a Deus Oremos Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento Que acabamos de receber Nos salve e nos confirme a luz da vossa verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós vamos agora fazer a consagração Convido o Padre Ramiro Me aproximar Junto comigo Aqui diante da imagem De Nossa Senhora Você que está aí próximo ao coral Se quiser voltar-se Ao trono de Nossa Senhora Aparecida Rezarmos juntos Consagramos o Brasil Consagramos a Colômbia Nas mãos do Padre Ramiro Consagramos o mundo inteiro Através da nossa oração A Nossa Senhora Rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Acenando para Nossa Senhora Cantemos Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Pode voltar-se ao altar central Padre Ramiro e eu agora Dando a bênção final E depois permaneça mais um pouquinho Para a bênção da sua viagem E de todos os objetos de devoção que você trouxe O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A todos uma boa tarde e boa noite Vamos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Agora bem bonito Uma grande salva de palmas Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Rainha Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva o Brasil Viva a Colômbia Bonito, graças Obrigado Elaine Obrigado Márcia Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura Nossa luz Doce Virgem Maria Nós a Te clamamos Filhos exilados Nós a Te voltamos Nosso olhar confiante Manda para nós, ó Mãe Deus sem glória Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Que o Senhor vos acompanhe Mãe de Deus